Salut! Eu espero que esteja tudo bem aí com vocês, por aqui tá tudo bem, porque hoje eu tô mega feliz que o canal atingiu 10 mil inscritos. E essa semana é a semana do meu aniversário, no final da semana eu faço 28 anos, então eu considerei esses 10 mil inscritos aqui no canal como um super presente de aniversário. Eu queria agradecer todo mundo que é inscrito aqui, muito obrigada. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal pra não perder nada. É engraçado porque algumas pessoas podem achar que 10 mil inscritos é tipo, nossa, muita gente, uau! E outras pessoas podem achar que 10 mil inscritos é nada, sabe? Porque tem tantos canais aí que tem mais de um milhão de inscritos. Mas eu, particularmente, acho 10 mil inscritos muito especial porque é fruto de tudo que eu tenho feito. Então, muito obrigada a vocês que são inscritos. Eu considero que essas 10 mil pessoas gostaram de alguma coisa que eu falei. Então, é muito especial pra mim. Muito, muito, muito obrigada. E pra comemorar os 10 mil inscritos, eu queria dar um presente pra vocês. Então, calhou muito bem porque o site Zafel já é um parceiro aqui do canal. Eu já fiz vídeos aqui com eles. E eles me mandaram uma jaqueta pra eu sortear pra vocês. Uma pra mim e uma pra eu sortear pra vocês. E a jaqueta é essa daqui. Toda florida, com bordado. Tem essas flores bordadas, esse bordado aqui embaixo. Ela é muito bonita, bem grossinha, assim. Ela é meio quentinha, então, pro inverno mais ameno. No tamanho L. Então, eu vou sortear ela pra vocês lá no meu Instagram. Então, se vocês não me seguem ainda, vou deixar o link aqui embaixo de todas as minhas redes sociais pra vocês me seguirem. E procurem lá a foto dessa jaqueta, que eu vou sortear essa jaqueta pra vocês lá no Instagram, tá bom? E pra encerrar o vídeo, eu vou falar uma palavra em francês pra vocês. O próximo vídeo é sobre esse tema, sobre por que eu parei de falar uma palavra em francês no final do vídeo. Então, se vocês querem saber, não deixem de se inscrever pra ficar sabendo na próxima semana. E a palavra que eu vou ensinar hoje é 10 mil inscritos. Então, 10 mil inscritos é 10 mil inscritos. 10 mil inscritos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Obrigado, muito, 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 muito. Beijo. Até a próxima. A primeira pergunta é Qual o seu curso de graduação? Eu sou formada em Mediologia, que é uma especialidade dentro de Comunicação Social. Eu sou formada pela Unicamp. E se eu não me engano, a Unicamp é uma das poucas universidades que oferecem esse curso, se não a única. Eu sou formada pela Unicamp! Obrigado.